Salve, salve, galera! Boa tarde! Dessa vez a gente veio no Parque Ecológico Serra Negra me apresentar a vocês. Faz 12 anos que eu vim aqui, faz tempo. Nem lembro como é. Mas eu vou mostrar a vocês aí. Vou relembrar e mostrar a vocês. Acompanhe esse vídeo até o final. Curta, comenta, se inscreve. E roda a vinha daí, produção. Dá-lhe! E a gente começa fazendo uma trilhazinha de leve. Aqui, parque ecológico, né? Sítio arqueológico. Tem um monte de coisa aqui. Parece que aqui tem... Se eu não me engano, tem a Pedra do Amor aqui. Tem umas cavernas. Negócio assim. Vamos lá. Vou relembrando o percorrer do vídeo. Vamos lá. Acompanhe esse vídeo até o final, beleza? Olha, galera. E a trilha já vai dando essas vistas maravilhosas, hein? Sensacional. Vai pegar um pouco do sol aqui, ó. Deixa eu subir aqui. Olha só a vista, galera. Que lindo. Ali embaixo é o estacionamento. Viu a endureza subindo aqui pra pegar a vista. Vem. Liga o 4x4. E olha só, galera. Que lindo. E a trilha começa logo por aqui, ó. Pedra da Carambola. Vamos lá. Tem um degrauzinho aqui. Vamos ver onde é que dá essa Pedra da Carambola. Eu creio que é por aqui. É por ali. Vamos lá. Pedra do Coqueiro. Tem a trilha da Pedra do Coqueiro. Vamos ver onde é que dá. Deixa eu ir correndo. Pedra do Coqueiro. Ah, rapaz. Pedra do Coqueiro é essa. Só podia ser, né? Tem que ter um coqueiro. E a vista é sensacional. Lindo demais, viu? Coqueiro. E agora vamos na caverna. Tem medo de escuro não ver. Entrada da caverna é essa. O galera já estava aqui. O meu é que sai. Ui! Encontrei a galera aqui passando pela Pedra da Caverna. O menino. Vou pegar ele para retirar a foto. O que? Vou pegar agora. Filma aí eu pegando ela, pô. Espera aí. Filma aí. Vem, Valentino. Corre passando de dupla. Pô, o Coqueiro está pegando ela. Ela foi embora. É difícil pegar ela, pô. É que a caixa do irmão deu um bote nela ali. Está filmando, pô. Não deu para pegar a aranha não, galera. Está muito nervosa. Vamos lá. Então, pessoal, como vocês estão vendo aí, aqui tem várias trilhas. Tem? Várias. Tem que vir. Tem que vir. E é tudo, ó. Verdinho. Clima bem agradável. Bem frio. Estava esquecido desse lugar, hein? Fazia tempo que eu tinha vindo aqui. Mais de 12 anos, se eu não me engano, que eu vim aqui. Lindo demais, ó. Tudo limpinho. Trilha. Lugar familiar. E a trilha começa. Vamos nessa. E agora a grande Valentina vai em uma caverna. Não quero ir na caverna. Bora. Vamos lá, galera. Papai, eu não quero ir na caverna. Você quer? Não quero. Degrau aqui, ó. Não é caverna não. Estou brincando. Vem. Aqui é o... Aqui, galera. Aqui, galera. Tipo uma caverna ali. Lindo demais, viu? Degrar aqui, ó. Essas pedras gigantes. Perfeito, viu? João, homem-aranha. Opa! Opa, homem-aranha. Oi, pai. As pedras são gigantes, hein? Não tem que fazer isso. Isso é só para quem umbe lagartixa. O que umbe lagartixa eu não faço. E a Valentina pulou. E a gente não vai mostrar o que não. Mas ela pulou. Dá para cá. É, não. A menina... A menina-aranha. É isso aí. Quer dizer, você agora não... Quer dizer, você agora não... Está gostando, né? Das aturas. Essa aqui está melhor. Essa aqui, né? Essa aqui, né? Essa aí é a cana. Você sabe, mas comigo não foi. Você sabe, mas eu vou passar um marco. E aqui, a conhecida Pedra do Amor. Tipo, uma caverna aqui. Você já sabe o nome, né? Pedra do Amor. Galera, no tempo, não tinha motel. Aí vim trocar ideia aqui, ó. É gruta, não é pedra, não. É gruta do amor. É isso aí, ó. Lugar lindo. Perfeito demais. Essas pedras gigantes aqui. Mais embaixo um pouco. Perfeito, viu? E essa pedra gigante aqui é conhecida como a pedra cortada. Tem que ter bastante cuidado, ó, gente. Não pode tirar essas... Essas paradinhas aqui, ó. Para a pedra não descer. Tem que ter bastante cuidado. Quando vim aqui, tem que ter cuidado, viu? Essa proteção aí... É bom nem tirar. Vou até reforçar. Dá uma reforçadazinha. Vamos lá. Pedra cortada. Cuidado. Galera aqui, curtindo. Família ali, ó. Vamos, papai. Bora. Vamos nessa. E mais uma trilha, galera. Olha, aqui é cheio de trilha, velho. Trilha é o que não falta. Mais uma trilha. Nessa pedra. Ó. É cheio de trilha. Não sei se dá para subir, mas eu vou tentar. E vou maranhar. O maranhar, o maranhar. O bicho sobe mesmo. Aqui é o homem calando. E agora, galera, eu consegui subir. Para quem não sabe... É porque eu não gosto de falar, mas eu fiz o filme do Homem-Aranha que passou esses dias aí no shopping. É alto, vamos aqui. É alto. Bora, Valentina, tá bem? Agora ruim é para descer, vamos, galera. É alto, hein? Ele. A lenda... A lenda urbana. O homem que é conhecido como calango. Vai. É alto. Então é isso, galera. Fica aqui mais um Caçador de Aventuras. Viemos no Parque Ecológico, não é? De Serra Negra, o sítio arqueológico. Lindo demais aqui. Tem várias trilhas. Tem a trilha da Pedra do Amor, Pedra da Carambola. Olha, o que você imaginar, tem trilha aqui. Várias trilhas. Tudo lindo. Aquelas pedras ali, parecem uma caverna. Tem umas cavernas lá também. Fazia tempo que eu vim aqui e estava recordando assim por pouco. Do lugar que a gente veio. Olha só. Muito lindo aqui, ó. Galera vindo ali. Então é isso. Quem gostou desse vídeo, curta, comenta aí. Se inscreve. Ativa o sininho. Beleza? E fica com essas imagens aí. Valeu! E fica com essa imagens aí. E fica com essa imagens aí. E fica com essa imagens aí.